Música Superior Tribunal de Justiça mantém aumento de pena por danos psicológicos causados a vítima de violência sexual. O caso julgado pela quinta turma do STJ envolvia um homem condenado a 10 anos e dois meses de prisão pelo estupro de vulnerável. O caso ocorreu em Pernambuco. A Defensoria Pública buscava redução da pena alegando não haver prova segura de dano psicológico, uma vez que não foi apresentado ao processo um laudo psicológico. No recurso também foi pedido o reconhecimento de incidência da atenuante. De acordo com a defesa, o fato de o réu ser egresso e seu retorno à sociedade não ter sido adequado demonstraria responsabilidade do Estado na conduta criminosa. O relator do recurso no STJ, ministro Jorge Mussi, não acolheu os argumentos. De acordo com ele, o pedido de reconhecimento da atenuante depende da demonstração de que o Estado deixou de prestar a devida assistência ao acusado, o que não ficou comprovado. Quanto ao aumento da pena base, o ministro disse que a condenação não foi exagerada ou desproporcional e está dentro do patamar razoável, inferior ao aumento de um sexto, e, portanto, não configura circunstância judicial em desfavor do acusado. Ao final do julgamento do habeas corpus, os ministros chegaram ao entendimento de que a fixação da pena base acima do mínimo legal pode ocorrer em razão das consequências do crime, onde a avaliação negativa se ampara no abalo psicológico causado à vítima.